Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é o prêmio Inovare, que está na nona edição. Quem quiser participar tem que ficar de olho nas inscrições que já começaram e vão até o dia 31 de maio. Desenvolvimento e cidadania foi o tema escolhido para este ano. Sobre o assunto, eu vou entrevistar o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. O foco do prêmio Inovare é melhorar o serviço do sistema judiciário brasileiro? Exatamente. O prêmio foi criado desde 2004. A ideia era conhecer as boas práticas do sistema de justiça para disseminá-las para o país como um todo. E esse objetivo foi alcançado. Agora, quem é que pode participar? É dividido em categorias? Como é que é? Vamos falar um pouco do prêmio. O prêmio é dividido em categorias. São cinco categorias. Então, pode participar o tribunal, um juiz singular, a defensoria pública, o Ministério Público, tanto estadual como federal, e a advocacia privada e pública. E eles têm que propor o quê? Que tipo de proposta tem que ser feita? Porque são ações que já deram certo, não é isso? Que já funcionam. Quer dizer que a pessoa não pode, não basta ter só ideia e sugestão. A ideia é exatamente essa. A concepção do prêmio é para aquelas boas práticas já feitas, já produzidas no Brasil como um todo. E aí são levadas para um júri e esse júri decide quais são as melhores. Tem algum exemplo do que já foi premiado ou não e que realmente foi um sucesso? O prêmio é um sucesso. Tanto que ele recebeu o apelido de Oscar da Justiça Brasileira. Ele tem algumas iniciativas, são do conhecimento público geral. Por exemplo, a lei Ficha Limpa começou lá. Foi um juiz que foi premiado por fazer da Justiça Eleitoral mais parte da sociedade civil. Com isso, caminhou para o movimento da Ficha Limpa. Temos também como exemplo o mutirão carcerário. Temos como exemplo a conciliação. Os mutirões de conciliação nasceram lá também. E temos um exemplo muito caro a nós da Secretaria da Reforma Judiciária, que é a política pública que nós passamos a implementar diretamente, que é da Justiça Comunitária. E como que faz para apresentar? Como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, o interessado deve fazer por e-mail. A inscrição é só por e-mail no site do Prêmio Novare até dia 31 de maio. Nesse ponto, essas ações, elas ajudam a acelerar o julgamento? Tem alguma coisa na prática que a gente possa explicar? E sucesso que foi em alguma região do país? O que dá para o senhor falar para a gente, secretário? Algumas iniciativas, elas se relacionam exatamente com isso, com a Justiça mais rápida. Como, por exemplo, a Justiça sem papel, Justiça virtual, Justiça eletrônica. E outras têm a ver com o acesso à Justiça. Então, o exemplo melhor para nós é da Justiça Comunitária. Justiça Comunitária é aquela feita pelos membros da comunidade. Essa foi uma prática do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Foi premiada na segunda edição do prêmio. E a partir de lá, nós, a secretaria, levamos isso para o país todo. Então, hoje nós temos 64 experiências de Justiça Comunitária em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, atendendo até agora mais de 42 mil pessoas. Então, a prática que deu certo. Esse ano vai ter um prêmio especial, né? Seria em apoio ao Rio Mais 20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Vai ter um tema específico também para essa categoria? Em todas as edições do prêmio, nós temos os prêmios e temos um especial. O especial desse ano é Direito e Sustentabilidade. Direito, não desculpa. Justiça e Sustentabilidade. Por que isso? Para aproveitarmos o ambiente da Rio Mais 20. A Rio Mais 20 é uma conferência internacional, 20 anos após a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro. E a ideia é discutir o desenvolvimento sustentável, considerando que o mundo vive hoje uma deterioração ambiental e também desigualdade social. Então, a ideia é de iniciativas de justiça para que a gente atinja esse desenvolvimento sustentável. Um dos pontos, um dos diferenciais é a hora que vai ser julgado e como que é feito o acompanhamento, para poder merecer ou não o prêmio. Isso é importante. Olha, nós já tivemos nessa história, nessa história aí já de nove edições do Prêmio Novare, três mil práticas que foram levadas ao Banco do Novare, esse Banco de Iniciativas. Cada prêmio, nós temos um premiado e duas menções honrosas. E esse júri, o júri composto por especialistas do mundo direito, é que decide quais são aquelas práticas que vão receber o prêmio e que vão ser disseminadas pelo Brasil todo. E agora, qual o balanço que o senhor faz nesses últimos, desses oito anos, né, nesses últimos oito anos? Olha, nós fizemos uma pesquisa agora. O Instituto Inovare contratou a professora Maria Tereza Sadek para fazer uma pesquisa sobre qual o impacto do Prêmio Inovare. Essa pesquisa mostra exatamente isso, que o prêmio veio para trazer para todo o sistema de justiça algo muito importante, que foi conhecer as práticas inovadoras, coisa que pouca gente sabia, porque às vezes você tem uma prática que alguém faz em determinado cartório, em determinada vara, mas os outros não conhecem. Quando isso é levado a público, esta prática ganha força e se premiada, ela passa a ser disseminada pelo país como um todo. Então, iniciativas excelentes, que eram esparsas e de conhecidas de muito pouca gente, elas passam a ganhar o grande público e isso para o sistema de justiça como um todo é fantástico. Então, aquele operador do direito que vive no sistema de justiça se sente contemplado, se sente recompensado, às vezes por uma iniciativa que foi só dele. Quando isso é levado a público e todos conhecem e há uma premiação, isso é fantástico, o sistema como um todo. Então, a gente pode dizer que são soluções simples que resolvem grandes problemas. Exatamente. O nosso grande problema no sistema de justiça é que temos uma justiça amorosa. E o Prêmio Inovar mostrou isso com o tempo, que soluções muito simples, às vezes num cartório lá do interior do Brasil, pode ser levado em consideração e isto muda a vida das pessoas dentro do sistema de justiça, no sistema judiciário. Agora, dessas iniciativas inscritas, qual o percentual que ainda é empregado hoje? Olha, os números, a pesquisa mostra isso. É um percentual elevado. É um percentual de 82%, o que mostra que as práticas realmente são práticas exitosas. Essas iniciativas que foram escritas durante esses oito anos, elas podem ser consultadas? Todas elas, as 3 mil iniciativas, elas estão armazenadas no site do Prêmio Inovar. Então, qualquer um tem acesso a elas. A ideia do prêmio é exatamente que cada categoria possa apresentar suas iniciativas. Então, nós temos quem julga, por isso que temos o prêmio para o juiz singular e para o tribunal. Nós temos de quem defende, por isso que nós temos o prêmio para o defensor e também para o advogado público e privado. E temos para aquele que é o fiscal da sociedade, que é o Ministério Público. Então, o sistema de justiça como um todo pode apresentar suas iniciativas e ser premiado. E quais são os prêmios, secretário? Tem um prêmio especial? Nós temos o prêmio normal, que é o prêmio de 50 mil reais para cada uma das categorias. Com exceção de tribunal, o tribunal não recebe prêmio, dinheiro, né? E em relação ao prêmio especial, quem for o premiado vai receber uma viagem para o exterior para conhecer os modelos do mundo. Os modelos judiciários do mundo. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Mais informações no www.premioinovare.com.br. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto